Você pode encontrar os meus amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar um prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada som de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sei que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada som de verão Em cada som de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar no seu telefone Em cada som de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar no seu telefone Eu vou ficar no telefone Eu vou ficar no telefone Obrigado.